No município de Itapauá, a 448 quilômetros de Manaus, peixes apareceram mortos às margens do rio Purus. No lago de Tefé, onde 128 botos morreram esta semana, o rio sumiu da paisagem. No Alto Solimões, a situação é ainda pior. Em Tabatinga, no extremo oeste do Amazonas, o nível do rio está em menos de um metro. A expectativa do governo é que a navegabilidade na região melhore após o trabalho de dragagem para a retirada de bancos de areia. A obra deve ser finalizada em até 45 dias. Em Iranduba, na região metropolitana, o rio Negro abriu espaço para uma extensa faixa de areia. Esta pequena embarcação tenta navegar no estreito lago que sobrou da estiagem. Na capital, o nível do rio Negro está em 14 metros e 90 centímetros. É quase a cota mínima atingida na seca histórica de 2010, quando foram registrados 13 metros e 63 centímetros. A prefeitura montou uma força-tarefa para levar kits de alimentos e higiene pessoal a 3.500 famílias de comunidades ribeirinhas. A Cota mínima ativa Healing A Cota mínima ativa Healing Como se não bastasse a seca, o Amazonas também sofre com as queimadas. Aqui em Manaus, por vários dias, as nuvens carregadas de fumaça se espalham pela cidade. Segundo as autoridades, os focos de incêndio se concentram principalmente na região metropolitana. Há quase uma semana, a Marinha tenta apagar focos de incêndio na área. São cerca de seis caminhões-pipa jogados exatamente nos focos de incêndio. A vantagem, a grande vantagem do helicóptero é que a gente consegue passar bem baixo e devagar. Então a gente consegue identificar o fogo de cima e jogar quase em cima exatamente do fogo. O governo federal informou que 191 brigadistas foram enviados ao estado para ajudar no combate às queimadas e que destinará recursos a prefeituras dos 40 municípios em situação de emergência para ajuda humanitária.